Olá pessoal, bom dia. Vou mostrar aqui o Léo e a Peninha, meu casal de periquita australiano. Eu coloquei o ninho pra eles botarem, pra ela botar, né? Tem uma semana que eu coloquei e ela já começou a entrar no ninho. Ela tá bem encaminhada. A coaca tá bem inchada já. Acredito eu que já vai botar de hoje pra amanhã. Ela tá ficando a maior parte do tempo no ninho. Olha aí como tá linda. Logo, logo, refilhotes. Vamos sair, Penedoninho? Vamos? Pra gente te ver? Vamos sair um pouquinho? Licença, tá? Vou puxar aqui. Pronto, Penedoninho, pra gente te ver. Isso. Olha aí, ó, como ela tá. Olha aí. Já tem o ovo ali. Tirar a tampinha, ela fica... Aí, expulsou o merda aí. Aí. E aí. Vou mostrar como ficou o ninho, que ela ajeitou. Olha aí. Coloquei serragem, só que ela jogou tudo pra fora. Ela deixou assim, ó. Quase nada. Aí eu resolvi não colocar, né? Respeitar o... O jeito que ela... O jeito do ninho que ela quer pra... Pra botar, né? Então é melhor não mexer. Depois, quando nascer o filhote, os filhotes aí, eu... Coloco mais serragem. Vou dar mais uma aquecida no ninho. Mas, por enquanto, vai ficar assim. É a terceira postura dela. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vem aqui, sua gorjinha. Vem. Não, não briga aí. Não briga. Não briga. Olha aí. Sete. Beleza, então. Falou, gente. Um abraço. Até mais. Até mais.